Música E a doce nem quis que desse seu olhar Índia da velha e morena, sua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue e suprir Tens o cheiro da flor Vem que eu quero estar Eu vou o meu canto de amor Cadê o barulho? Quando eu for embora, para bem distante E chegará a hora de dizer te amém E dá nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios que os brilhem ao seu Índia, eu devarei saudade da felicidade que você me deu Geraldo e todo mundo cantando com isso, uma paz para minha madrinha, sua hora de partir e não está me assistindo E dá a sua imagem Achei Sempre Obligo Achei Dentro Do meu Coração Cor Do Meu Paraguai Sucesso Do 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 Do